Chega Oxi É o xerife Estão todos convidados meus niga Sejam bem-vindos A mixtape Olhos pelo hipop Se acredita che é more niga Se acredita che é minha niga Oxi Let's game Yeah Hipop é arte É vida Essa é a estrada Yeah Ora Chega Muitos criticaram mas no si me ajudaram Outros carretam talento Eu vivo a praia Não se mente porque Porque aqui é rap Fugiste do mar e não trouxeste nem um peixe Oxi My flag Check it out É o xerife Eu não penso rap não Eu canso rap Não sou blusa e nem a saia É cheiro niga saia Eu me encaixo E sou pedaço Cheiro niga não se mente eu faço a fatia Eu vivo rap É o papo rap Rala Rala por o coca Rala por o coca Radoso A vitória Rala Rala Pros velos Rala Pra todo mundo Que me ponha mal Que me acredita Eu me sinto grado pelo carinho Produções A melhor blog de Lubito Hoje Hoje Rala 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 Rala